Mas tu vai descer, não? É, mas tu não tem pegagem, tá vendo? É na frontal, não, pô? É na frontal, pô! E aí, eu vou ali, ó. Bora, mano. Bora, dia de domingo, olha. Não é doar não, hein? Seis horas da manhã. Olha o sol ali, tá baixo, ó. Pegar uma ladeirinha bem massa aqui, ó. Olha a ladeira, olha a ladeira. Vai lá na frente, vai lá na frente, vai! 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 É, é o boi aí, ó. Vem, mano, vem! Uhul! Olha a ladeira aqui bem massa. Tem mata. Aqui, ó. De boa. Olha a noite aqui, ó. Como é que tá travando? Olha que massa aí, ó. Show de bola. Só aqui é de boa. A gente praça a pé, gente. A gente tá a gente praça a pé agora. Praça a pé agora, gente. Depois o marinho... É. É isso aí. Aí depois o marinho toca aqui. Pra nossa cidade, tá ligado? É. Livrado do mal. Amém. Amém. Vou pegar a ladeira agora. Olha a ladeirinha aí. Vem pro pequenininho, ó. Olha, minha. Pegou o cachorro aí, ó. Uhul! Uhul! Vai lá, cara. Vai aí. O Cajinho, ó. Ele ficou pra trás. Uhul! Ei, bota mais no vídeo o cachorro, hein. Saiu. Bora desligar aqui, galera. Valeu aí. Abraço. Já já tô postando, hein. E aí, bota mais no vídeo.